A torcida chegou animada, era o Goiânia voltando a jogar no Serra Dourada e os quase 900 pagantes que foram ao estádio viram um jogo movimentado. Vale lembrar que este público, apesar de pequeno, foi maior do que muito o jogo da primeira divisão do Campeonato Goiano. Depois de boa jogada pela esquerda, Kaká abriu o placar. No segundo tempo, Marcinho saiu cara a cara com o goleiro e não perdoou. Final de jogo, Goiânia 2, Rio Verde 0. Amanhã o Goiânia joga fora de casa contra o Iporá e o Rio Verde recebe o Quirinópolis.